Lá em hebraico, no Velho Testamento está escrito, no capítulo 9 de Isaías, o advento e o poder do Messias. Observamos com clareza e firmeza, mas a terra que foi angustiada, quem angustiou essa terra? Não será entenebrecida, significa que ela manteria o entendimento. Ele envelheceu, nos primeiros tempos, a terra de Zerbulon, ele quem? E a terra de Naftali, quem a envelheceu? Mas, nos últimos, a enobreceu junto ao caminho do mar. Além do Jordão, a Galileia, dois gentios. Olha a coisa tremenda. Por que os gentios? Dois. O povo que andava em trevas viu uma grande luz. Olha que coisa tremenda. Isso indicava o futuro. E sobre os que habitavam passado, na região de sombra da morte. Aonde é a região de sombra da morte? Resplandeceu a luz. Coisa interessante, você não acha? Vamos confirmar o que está escrito aqui. No livro de Mateus, capítulo 4. Na Galiléia, Jesus lá estava, cumprindo o que estava escrito em Isaías, capítulo 9. Lá, estava escrito em hebraico. Aqui em grego. Porque era a língua universal da época. Como o inglês o é hoje. Verdadeiramente, Deus precisava de um momento apropriado para manifestar o seu poder. Manifestar a glória do mistério do reino celestial. Então, precisava não somente de um tempo propício, mas precisava que a língua universal fosse ela afelizarda em receber a glória da revelação. Como o é o inglês hoje. Verso 12, os primeiros discípulos. Jesus, porém, ouvindo que João Batista estava preso, voltou para a Galiléia. Olha que coisa tremenda. E, deixando Nazaré, foi habitar em Cafardaon, cidade marítima. Nos confins de Zebulon e Naftali, como está lá em Isaías, capítulo 9, verso 1 e 2. Para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz, lá no capítulo 9, verso 1 e 2. A terra de Zebulon e a terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, preste bem atenção, a Galiléia das nações, das nações, dos gentios. O povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz. E os que estavam assentados na região em sombra da morte, olha que coisa tremenda, a luz raiou. Desde então, começou Jesus a pregar e a dizer, olha que coisa tremenda, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Quer dizer que até ali, nada era do céu. Nada, absolutamente nada. É preciso parar para pensar, analisar e meditar. Então, Jesus fez um trabalho espetacular anunciando o reino celestial, o reino dos céus, o reino de Deus. Anunciando a vida eterna, anunciando o caminho da eternidade para os que creem. E anunciando também uma outra eternidade para os que não creem. Até aqui, o homem está assentado na região em sombra da morte. Você sabe o que significa isso? Eu sei que você nunca ouviu desta maneira. Mas, como todo mundo sabe, quando Adão caiu, a morte foi estabelecida. E a morte passa por todos os homens. Até por aqueles que não pecaram a semelhança de Adão. Então, o homem ficou sujeito à morte, não por sua vontade, mas porque alguém o sujeitou. Então, o homem ficou assentado em trevas, na região em sombra da morte. Ele foi colocado e foi colado sobre uma base e estabelecido com firmeza. Sendo assim, estava resolvido. É. que todo homem estaria fixado nesta região. E ali permanece por tempo indeterminado. Olha que coisa tremenda. Assentado também significa acomodado, apoiado e estabelecido na própria morte, sem esperança. Que coisa impressionante, não é? Assentado significa estava convencido e convencionado, estabelecido permanentemente sobre um fundamento, uma determinada base. Que coisa tremenda. uma estrutura e um fundamento do qual ele jamais poderia sair. Mas, a luz raiou. A luz raiou sobre a ignorância, sobre a cegueira, sobre as trevas e sobre o poder de alguém que sujeitou a humanidade. Jesus disse isto para Paulo, o maior perseguidor da história da igreja. Lá em Atos, capítulo 26, você pode confirmar conosco. Preste bem atenção, coisa maravilhosa. Atos 26, você pode estudar na sua casa, mas pegue o verso 16. Mas levanta-te e põe sobre teus pés. Que coisa tremenda. Por que te apareci por isso? Para te pôr por ministro. Ministro e testemunha. Tanto das coisas que tem visto, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda. Livrando-te deste povo. É. Eram os judeus. E dos gentios, a quem agora te envio. Olha, eles vão te dar a dor de cabeça também. Mas eu vou te guardar lá. Que coisa tremenda. Para lhes abrires os olhos. Olha que coisa tremenda. Estavam cegos. Todos estavam cegos. E das trevas, os converteres à luz. Que coisa tremenda. e do poder de Satanás a Deus. A fim de que recebam a remissão, a libertação dos pecados de antes cometidos sobre a paciência de Deus pela fé, pelo conhecimento, pelo fundamento. Que coisa tremenda. pelas provas reais da realidade apresentada no fundamento da fé. Jesus Cristo. Olha só. E Paulo disse, pelo que eu, rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Então, prestemos atenção. Para alguém se libertar da morte, das trevas e da mentira e chegar à libertação, é necessário conhecer a verdade. Ninguém conhecerá a verdade se não for verdadeiramente discípulo. Se você não for um verdadeiro discípulo, você nunca vai conhecer a verdadeira doutrina. de Jesus Cristo. E você nunca vai conhecer a doutrina se você não permanecer nela. E só permanece nela quem crê de verdade. Muita gente fala o verso 32, mas ele começa no 31. Um abraço para você. Permaneça firme até alcançar a libertação. Libertação do quê? Está na cara. Só não enxerga quem não quer. Um abraço e até a próxima. Até a próxima. e até a próxima. e até a próxima.